Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, professor Adeildo Alves com vocês aqui para a nossa aula, terceira série, hoje a gente vai ver, sabe o que? A gente vai ver dois assuntos juntos na aula de hoje, certo? Mas vai dar para organizar, não se preocupem não. A gente vai ver aqui teatro e dança conceitual e happening e performance. Calma, calma, porque vai estar tudo dentro da mesma proposta de arte contemporânea, vai dar para analisar e compreender direitinho sem problema algum. Hoje são 27 de outubro, estou aqui substituindo do meu amigo Madson, vai dar certo. O roteiro da nossa aula está aqui, né, esse daí. Identificação e leitura da obra de arte considerando seu contexto, assim como o contexto da natureza e da cultura estabelecida, dança e teatro conceitual, happening e performance. O objetivo dessa aula é conhecer as propostas e ideologias das artes e seus conceitos em dança, expressão urbana, cultura de massa. No finalzinho, a gente analisa aqui uma ou duas questões, certo? Vamos começar com a dança e o teatro conceitual. O que é isso, professor? Gente, a gente já sabe no ensino médio, a partir da primeira série, que a arte vai deixar de ser tradicionalzinha, tá? A partir do final do século XIX, início do século XX e vai olhar para dentro do ser humano, vai observar as subjetividades, os pensamentos, as visões diferentes de mundo, a psicanálise, os sonhos, certo? Vai explorar novas situações de movimento corporal, de interpretação, de leitura de mundo e de acompanhamento do desenvolvimento da sociedade e, principalmente, de crítica a essa sociedade, que a gente vai chamar de quebra de paradigma, ok? No caso da dança conceitual, a gente vai ter aqui, segundo nosso texto, a seguinte definição. Dança é uma forma de expressão na arte e na arte, pronto, repetiu. Ele não apenas descreve elementos simbólicos da música, né, a dança, como transcreve para o corpo o movimento que denuncia nossa estrutura psicoespiritual e emocional. Isso vale tanto para a dança conceitual de espetáculo, quanto para aquela dança de entretenimento que você faz no final de semana, sozinho ou agarradinho, certo? Ligeirinho ou devagarinho, para se entreter, para dar vazão aos seus sentimentos, à sua euforia ou à sua alegria, certo? Quando você está dançando, com o seu par ou sem o seu par. E também mostra aí nas entrelinhas do emaranhado de detalhes alinhavados na espinha dorsal daquilo que criamos, a nossa concepção, nossa forma de agir, pensar, sonhar e viver a vida. Tudo isso constrói essa ideia de conceito na dança contemporânea, naquela dança que é diferente da nossa dança do dia a dia, da nossa dancinha do TikTok, certo? Das nossas apresentações quando crianças na escola, né, de dança, de dança folclórica, aquela coisa toda. Um pouquinho diferente. Gente, nem escolhi aqui meu giz. Pronto. A dança precisa ser conceitual. A gente está falando da dança arte, espetáculo. Ela precisa ser conceitual, certo? Sem sentido ou simplesmente vamos criar algo mesmo para finalidade puramente estética. Serve unicamente para showbiz e nada mais. Aplauso vazio de conceito. O que ele está querendo dizer aqui com isso? Ela precisa ter um conceito. A dança precisa de um propósito. Ela precisa de uma linha de pensamento para atingir, certo? Uma comunicação através de uma ideia. Ela não pode ser sem sentido. Até pode, mas não nesse sentido aí. Ela também não pode ser simplesmente aquilo. Vamos criar algo mesmo para finalidade puramente estética. Dança para ser avaliada e fruída só pela beleza dela. Aí a gente fica com o balé clássico. Ele já faz esse papel, certo? E eu não estou aqui desmerecendo o balé clássico, mas é porque ele já se estabeleceu como uma dança tradicional. E a única, aliás, a única mensagem que o balé clássico traz é essa. Estética. Beleza. Só isso. Não tem emotividade. Ah, eu me emociono. Eu estou falando, não é de quem vê, mas de quem dança. Não há emotividade, não há transferência de uma, de um expressionismo. É apenas uma técnica, apenas, parece até que eu sei dançar balé clássico. Mas é uma técnica que é trabalhada para atingir a perfeição da beleza. Ponto. É estética pela estética. A arte contemporânea, a dança contemporânea vai além disso, certo? E também não serve unicamente para o showbiz, ou seja, para os espetáculos, para conseguir dinheiro, certo? Não é aplauso vazio de conceito. A gente tem propostas de dança, certo? E que vai depender da plateia. A plateia vai entender ou não vai entender, vai gostar ou não vai gostar, vai aplaudir se ela quiser. Se ela entendeu, se foi uma coisa que atingiu todas essas propostas, tanto estéticas, quanto de despertar alguma coisa subjetiva em você, fazer você construir uma visão diferenciada, aí você aplaude. Ninguém é obrigado a aplaudir por educação. Aqui no Brasil, a gente tem essa mania de aplaudir por educação. Não aplaude para motivar. Vai se apresentar na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, na China. Aplauso é merecimento e reconhecimento, ok? E muitas vezes a gente também não tem a cultura do aplauso. A gente não sabe exatamente que hora que vai aplaudir, porque a gente não entende. Eu estou falando de apresentações, né? De culturas mais contemporâneas, certo? O tradicionalzinho, a gente entende exatamente a hora de aplaudir. Mas nessa coisa mais conceitual, o brasileiro não tem exatamente ali o momento certo de entender que acabou. Mas fora isso, a busca desse tipo de dança não é aplauso vazio de conceito. Então, o que é um conceito? O que é um conceito? O que é um conceito? Conceito é tudo aquilo que o entendimento concebe. É a moralidade de um contexto cantado e expresso em movimento, na música. Ou mesmo sua amoralidade ou imoralidade. É o provérbio e a sentença da nossa posição física e mental daquilo que pensamos sobre a dançar com essência. Ou seria melhor dizer, né? Dançar com consciência. Traduzindo isso aqui, é uma questão de criar essa essência e essa consciência através da compreensão de uma história e uma mensagem que está sendo passada através de uma dança contemporânea, cheia de conceitos e de mensagens a ser passadas. Quando a gente estuda dança básica, ou aliás, quando a gente ensina também sobre dança básica, principalmente ali nas séries mais iniciais, né? Sétimo, oitavo ano, sexto, sétimo, oitavo, a gente fala de quinesfera, que é o espaço limite do teu próprio corpo. Quando você se estica o bastante até onde a ponta da tua mão alcança, teu pé, esse espaço tridimensional em torno do seu corpo, que você gira, que você pula, é chamado de quinesfera, espaço do movimento. E dá para você contar uma história criando emotividade e passando uma mensagem explorando essa quinesfera, explorando o conhecimento dos movimentos do teu corpo. Isso já foi estabelecido pelo Rudolf Laban, no início da dança moderna, certo? A Isadora Duncan começa com essa história de romper com o tradicional clássico. Rudolf Laban institui essas propostas, né? De conhecer o movimento do corpo, conhecer e estudar, conhecer a gente conhece, mas estudar esses movimentos e usá-los, usar esse estudo para explorar esses movimentos e criar coisas novas. E a emotividade, o expressionismo e a subjetividade é acrescentada com os estudos do americano Mercy Cunningham. Então, tudo isso, e aí aqui na esfera a gente vê com o Laban, é o que forma a chamada dança conceitual contemporânea, ok? Que sai daquele mínimo necessário de compreensão básica sobre uma dança folclórica, certo? Quando eu falo mínimo, não é de falta de importância, não, certo? É da linguagem direta. Você contar uma história para uma criança muito pequena, o que você faz? Você se limita a estabelecer uma comunicação dentro das próprias limitações da criança, porque é um aprendente, ok? E aí você vai contar uma história para um adolescente, você já tem mais espaço para trabalhar aí sem muitas limitações, porque ele já passou por um bom processo de aprendizado, de leitura e de comunicação. Um adulto com uma forte bagagem cultural, ele está aberto, certo? E disposto a encarar uma nova forma de se contar uma história, de se passar uma ideia, certo? E de explorar coisas novas. É aí que mora o nicho da chamada arte contemporânea, conceitual. E a pessoa, para aceitar isso, ela tem que entender que ela passou pelo processo de infância, certo? E que ela precisa, durante um certo tempo da sua vida, ir acumulando bagagem cultural, lendo, vendo espetáculos, indo ao teatro. Ah, não posso fazer isso. Gente, a internet trouxe tudo isso para a casa da gente. Então, tem vídeo, tem história para ler, tem muita coisa para ver, que te dá condições para crescer essa bagagem cultural, essa leitura de mundo, ok? É só prestar atenção sobre o que você está lendo e que tipo de vídeo você está vendo. Vamos lá. A dança improvisada possui seu conceito. Você já dançou de improviso? Ou não? Você se sente mais seguro quando você aprende a coreografia para dançar no rolê ou para dançar na frente do celular gravando o seu vídeo para a sua rede social? A dança improvisada possui seu conceito? A coreografia também. A dança sonorizada possui seu conceito? A dança articulada no silêncio também. Professor, e tem esse tipo de dança? Sem música? Bom, isso já era previsto durante o desenvolvimento da chamada dança moderna, certo? A dança moderna, depois a dança contemporânea. A gente, eu acredito que a gente já viu aqui, vocês já devem ter visto alguns nomes, né? Do desenvolvimento dessa dança. E aí destacam-se dois. A Mari Wigman e a Martha Graham, elas trazem dois conceitos dessa coisa de se movimentar sem necessitar de música. Só com os sentimentos e a força da intenção do movimento da cabeça de quem está dançando. Eles vão chamar isso de dança abstrata. Então, existe sim uma dança conceitual articulada no silêncio. Todas elas possuem seu conceito. Porém, a dança com propósito não apenas vem de dentro. Ela parte de todas as direções, né? Que seu ser consegue dimensionar, inclusive daquelas que não são mensuráveis. A dança nesse sentido é quântica. Saltos imaginativos são uma função mental e ela cresce em energia, tornando-nos maiores em todos os sentidos. Já ouviu aquela expressão? Nossa, ela é pequena, mas cresce quando dança? Você já ouviu? Sim, né? E mais além do que isso. E não é só dançando. Tem gente que, aparentemente, e na convivência do cotidiano, é mais tímido, mais reservado. Mas na hora de falar, na hora de comunicar, de dar uma aula, de falar sobre um assunto, de reunir pessoas para orientar, essa pessoa se agiganta, porque ela está dentro de uma atividade em que ela se identifica. Falar, comunicar. Do mesmo jeito acontece com quem dança, com quem toca instrumentos, certo? Com quem lidera e por aí vai. Fazendo aquilo que você entende e sente prazer fazendo, a gente cresce, como ele colocou aqui. Então, eu acredito que você já deve ter ouvido essa expressão. Nossa, ela é pequena, mas cresce quando dança, em outras situações também. É porque você tem conceito. Você trabalha bem uma ideia acerca do que você está fazendo. Há quem tema dar um passo à frente, cruzando a linha da inovação. Isso quando não o fazem por mera necessidade de ser diferente, copiando ideias que já possuem marcas. Já ouviram falar de Vitor Araújo? Bom, o rapaz é um pianista ímpar e faz coisas que jamais ninguém ousou fazer com o piano. dançando enquanto toca, tendo orgasmos musicais e convidando a plateia a interagir com ele. Uma coisa é você sentar na frente do piano e tocar uma peça musical. Outra coisa é você fazer, vou dar aqui outro exemplo, aí colocou Vitor Araújo, mas fazer o que Fred Mercury fazia, tocando piano e incitando o público a cantar com ele. e instigando e fazendo participar, performando e trazendo o público para performar junto. A criação desse conceito que a gente chama de happening e que a gente vai já tratar disso daqui a pouco. Adiante. Para tratar de fechar essa questão da dança conceitual e do teatro, a gente vai falar do teatro já já, eu trouxe aqui a história da coreógrafa e bailarina alemã, Philippine Bausch, isso, que vai ser conhecida como Pina, Pina Bausch. Ela nasceu em 1940 em Soligen, na Alemanha, falece em 30 de julho, em 2009, aos 68 anos, na cidade de Fubertal. e ela vai criar o chamado, a chamada dança-theatro, que vai associar as duas coisas e criar um conceito mais forte em termos de dança. Essa dança-theatro, ela vai chamar, ela vai ser chamada na Alemanha de danz-theater. E ela vai criar um grupo em Vubertal, que vai se chamar danz-theater-vubertal. Bom, teve contato com grandes coreógrafos da época, como o Alfredo Corvino e o Antônio Tudor. E toda essa bagagem cultural fez ela crescer espontaneamente como artista. E, dali para frente, o nome de Pina virou sinônimo de dança contemporânea. Falou dança contemporânea, falou dança conceitual, você está falando de Pina Bausch. O sujeito pelo qual Pina Bausch se interessava e com o qual trabalhava não podia ser outro, senão o indivíduo contemporâneo. Esse era o foco dela. Fruto, esse indivíduo, fruto da consolidação do individualismo moderno, que durante o século XX ganhou novos formatos. Aqui nessa foto você vê uma montagem de um espetáculo dela, onde a dança adquire um aspecto mais teatral, com outros elementos de palco que ela vai colocar no seu trabalho. A Tanztheater, a dança-teatro em alemão, de Pina Bausch, originou-se no contexto de transformações das décadas de 60 e 70. A Segunda Guerra Mundial marcou o contexto histórico da infância de Pina Bausch. Mas, para entender a obra dela, é preciso voltar um pouco e olhar um movimento artístico originado por outra guerra. Sob os impactos da Primeira Guerra Mundial, floresceu o expressionismo alemão e um dos movimentos de vanguarda, fruto de um período em que toda a arte se reinventou em busca de novas linguagens para expressar as necessidades e sentimentos do século XX. Assim, a dança-teatro, a Tanztheater, de Pina Bausch, assimila a dança expressionista de Rudolf Laban e Kurt Joss, mas toma novos rumos integrados à estética anárquico-caótica, característica do teatro dos anos 60. Então, ela vai misturar as duas coisas. Várias linguagens conceituais de vivências da arte contemporânea, trazidas para uma coisa só no espetáculo dela. Karth Müller, uma das obras mais aclamadas dela, da Pina, é um sensível retrato da realidade em que se encontra o homem contemporâneo. No palco, o cenário reproduz o ambiente de um bar ou restaurante, com mesas e cadeiras e uma porta giratória ao fundo. A baixa luminosidade contribui para dar uma estética sombrífera ao cenário. A peça, que dura aproximadamente 45 minutos, retrata indivíduos isolados, solitários, ao mesmo tempo que denuncia, através da padronização de movimentos, a determinação, as determinações e imposições sociais. O espetáculo não apresenta uma linearidade e não converge para a construção de um sentido ou de uma resolução. Configuram-se a fragmentação e o caótico, que são características das obras de Bausch. Não há um conteúdo narrativo. As pessoas não vão encontrar uma linha exatamente de significados, mas elas vão sentindo as coisas ao momento que elas vão acontecendo. E aqui a gente fecha a questão da dança conceitual e, a partir daqui, a gente vai falar de teatro conceitual para depois entrar em happening e performance. Não tem como falar de teatro conceitual sem falar de Bertolt Brecht, um ativista, dramaturgo, poeta, encenador alemão do século XX, que viveu durante a época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e que vai usar seu trabalho e sua arte para combater o fascismo europeu. Hoje a gente vai falar de como ele usou o teatro como meio político e o que se estabeleceu como épico a partir dele. Então a gente vai ver. Alguns historiadores dividem o trabalho do Brecht em três fases, viu, pessoal? Na primeira fase dele, durante a época da República de Weimar, após a Primeira Guerra Mundial, na qual trabalhou como enfermeiro, ele trabalhou como enfermeiro na Primeira Guerra Mundial, ele vai desenvolver um teatro de entretenimento político, vai entreter e ensinar política. Ele era socialista, não comunista, e, portanto, escreveu peças que, além de entreter, tinham viés político ligado à luta de classes. Escreveu, nessa época, peças como O Casamento do Pequeno Burguês, de 1919. Professor, por que uma pessoa vai ensinar política através de teatro? A gente está falando de início do século XX, que não tinha internet, que não tinha televisão, que não tinha telefone celular, e que os meios para atingir o grande número de pessoas eram o teatro, era o circo, eram os recitais de música, era escrever livro, era poema. Então, ele viu no teatro uma possibilidade de levar até as pessoas um pensamento mais claro sobre política e sociedade. Sempre trazendo essa coisa da luta de classes. Essa foi a primeira fase dele. Na segunda fase, fica conhecido como teatro didático, e, como o próprio nome diz, explicava e explicitava o seu ponto de vista em suas encenações. Durante a época da ascensão do Partido Nazista e da quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, o Brecht utilizava uma estética expressionista, que a gente vai falar melhor mais tarde. E começou a defender a seguinte coisa. Política deveria ser feita e entendida por toda a população. Política deveria ser feita e entendida por todo mundo. Era isso que ele defendia. E, então, para atingir esse objetivo, ele escreveu peças dialéticas que mostravam dois pontos de vista divergentes sobre um assunto, que nem Aristóteles fazia. As causas e consequências de ambos os lados, e instigando a plateia a refletir e decidir qual lado apoiaria. Também escreveu poesias para tentar alertar e acordar a população alemã do perigo que representava o Partido Nazista, como, por exemplo, essa daqui. Esse poema trata da questão do papel do indivíduo na sociedade. Como ele deve se portar enquanto elemento social. Aí ele diz assim, primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertold Brecht, nascido em 1898, falecido em 1956. Esse tipo de poema leva a carga de preocupação política que o Bertold Brecht tinha sobre as pessoas a entenderem sobre política. Que é uma coisa conjunta, não tem nada de individual. E não tem nada de radical. É tudo muito fácil, no sentido que ele colocava, de se entender a partir da ideia do coletivo. Aí mora uma parte do teatro conceitual, do Bertold Brecht. Vamos passar uma fase, vamos passar aqui um, pular uma página para falar de performance. Dentro dessa mesma história de conceitualização. A performance é uma expressividade artística conceitual. e ela vai precisar, como arte conceitual, certo? De ter suas formas de registro. A filmagem, a fotografia, vão ser as de preferência, né? Para que a performance, que é uma arte efêmera, possa ser registrada. Certo? Mas o que é essa performance? Aqui na foto já indica, a imagem já indica alguma coisa do que seria essa performance. Bom, ela é uma modalidade artística híbrida. Isso é, pode mesclar diversas linguagens como teatro, música e artes visuais. É uma expressão artística que vai usar outras linguagens artísticas. Está relacionada também ao happening. E muitas vezes, os termos são descritos como sendo a mesma coisa. Alguns estudiosos dizem que há uma pequena diferença entre os dois tipos de manifestação artística. E a gente vai saber quais são já já. Performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte enquanto os espectadores observam. Ele está fazendo lá a performance dele e a gente está ali caladinho observando, sentindo, fruindo, muitas vezes se preocupando, como é o caso aqui dessa performance da foto onde a gente vê o Ulay e a Marina Abramovic. Já no happening, o público costuma participar também da ação. Então, quando o público participa, a gente chama essa performance de happening. Etimologicamente, a palavra performance deriva do francês antigo, performance, e significa dar forma, fazer. Observem essa performance. Marina Abramovic, Ulay, ele está inclinando para trás, ela também, ela segura um arco e ele segura e puxa uma flecha na linha desse arco. Você respira fundo e imagina, vai acontecer o quê? Adiante. Tem mais coisa. origem da performance na arte e do universo das artes e esse tipo de fazer artístico surge a partir da segunda metade do século XX, em decorrência de desdobramentos da pop arte e da arte conceitual dos anos 60 e 70. Isso porque a arte contemporânea desponta como uma nova maneira de produzir e apreciar a arte. Contudo, pode-se dizer que a performance tem relações com movimentos modernistas mais antigos, como o dadaísmo e a escola de Bauhaus. E falando em dadaísmo, a gente tem aqui o nosso amigo Hugo Ball. Hugo Ball fazendo uma performance de leitura de poesia dadaísta. Aí ele se fantasia dessa maneira abre aspas esquisita, fecha aspas e vai ler a sua poesia dadaísta. Gente, não tem nada mais conceitual e performático do que esse pessoal do dadaísmo naquela época lendo poesia dadaísta. O que é o dadaísmo? Só lembrando, é um movimento artístico que vai trabalhar a crítica da arte pela arte e vai estabelecer uma quebra de paradigma absolutamente radical quanto a essa questão de estética tradicional, de beleza tradicional, de linearidade tradicional. Certo? Ah, no dadaísmo a arte não tinha sentido. É exatamente isso. não tinha lógica. É exatamente isso. Não precisava ser belo. A beleza do dadaísmo está em muitas vezes nessa falta de lógica e de sentido. No Brasil, a arte performática vai aparecer com trabalhos como a do Flávio de Carvalho. Na década de 50, ela já dava sinais por aqui, certo? e o Flávio de Carvalho precursor do movimento integrante do modernismo brasileiro. O que que ele fez? Aqui ele traz uma obra chamada New Look, novo visual, em 1956. Essa performance do Flávio de Carvalho causou espanto, pois o artista usava roupa, entre aspas, feminina publicamente. Como assim? Ele se vestia de mulher e saía pela rua o tempo todo, todo dia? Não, foi um dia de uma performance onde ele desfilou nas ruas de São Paulo com uma proposta de roupa diferente. Diferente como, professor? Em que sentido? Qual era o protesto dele? Bom, vocês podem ver aqui que todas as pessoas que estão aqui estão usando terno, gravata. Em 1950, em 1970, não, foi de 1956. São Paulo pode até ser a terra da garoa fazer uns friozinhos, mas no verão é quente. Rio de Janeiro é quente no verão. Rio Grande do Sul é quente no verão. Santa Catarina é quente no verão. O Brasil é quente. Para que a gente vai ficar preso ao uso de uma roupa europeia tradicional, terno e gravata, num lugar quente como esse? E aí ele traz o questionamento e ele propõe uma roupa diferente e na cabeça dele a ideia foi essa, certo? De confortabilidade, até de uma busca de uma estética romana de roupa, saiote, essa blusa de manga bufante com essas listras e sandálias de couro. Foi para quê? Foi para aparecer? Foi para quebrar o tabu da questão do homem usar saia? Não. Era o levantamento dessa questão e fazer essa reflexão. Isso demorou, gente. Até hoje, você encontra pessoas que, por causa da questão do trabalho mesmo, da característica do seu trabalho, ele tem que usar terno e gravata. Mas o lugar tem que estar climatizado, senão não há quem aguente, principalmente aqui na nossa terrinha. O nosso hino já diz, salve terras que os céus arrebatas, e o céu e o sol também. Performance do Flávio de Carvalho. Mais tarde, com o grupo Rex, os artistas Wesley Duque Lee, Geraldo de Barros e Nelson Leiner, vão realizar diversas ações artísticas, dentre elas as performances. E há ainda outros nomes do Brasil, como Carlos Fajardo, José Rezende, Frederico Nasser, além desse moço, Hélio Oiticica, que vai trabalhar muita coisa interessante nesse nível da performance. Aí lá no final, se eu não me engano, tem uma questão sobre ele, sobre Hélio Oiticica. apresentando aqui para vocês cinco performances artísticas para você entender o gênero. Vamos lá. Essa primeira performance de 1978 é chamada de Ah! Isso mesmo, é um grito. Ah! De Marina Abramovic. Marina Abramovic é um dos nomes de maior destaque na arte da performance. A gente viu ela lá no início, que eu falei dela. Sua trajetória se iniciou nos anos 70 e ela realizou diversas ações com também performer Yulai, que foi seu companheiro por 12 anos. Em uma dessas obras intitulada Ah! e realizada em 78, o casal se posicionou de frente um para o outro enquanto soltava gritos diante de uma plateia. Aí os dois lá, um gritando para o outro. A intenção era o quê? Mostrar quem fala mais alto. Para quê? Representando simbolicamente o que ocorre em muitas relações, sobretudo relações amorosas. É claro que não é em toda cultura que as relações amorosas nos seus picos de crise sejam assim. Mas geralmente é. Essa é uma obra na qual vida e encenação se misturam. Aqui temos um exemplo de como a performance é uma linguagem híbrida, ou seja, que mescla elementos teatrais e outras vertentes da arte. Parece simples, parece uma coisa muito absurda para ser tratada como uma obra artística, mas a gente tem que lembrar que a performance da arte contemporânea vai beber na fonte do dadaísmo. Certo? Outro exemplo disso é esse aqui. Essa obra chamada 4 minutos e 33 do John Cage. 4 minutos e 33 é uma performance realizada em 1952 pelo maestro norte-americano John Cage. Nessa obra o músico David Tudor se coloca à frente de um piano para uma grande plateia e permanece em silêncio por durante 4 minutos e 33 segundos sem tocar absolutamente nada. Bom, imagine você estar aqui e chegou para um espetáculo e está lá o piano, está lá o músico, ele chega, ele senta na frente do piano e fica parado sem tocar nada. Por 4 minutos e 33 segundos exatamente. O que é que isso causa na plateia? Bem, o trabalho traz diversas reflexões, como a expectativa criada e o desconforto. Você com certeza vai ficar olhando por que ele não toca? O que está acontecendo? Aí você conversa com o outro do lado, fica esperando acontecer alguma coisa. Expectativa e o desconforto. Além disso, toquem assuntos pertencentes ao próprio meio musical, como o silêncio, os pequenos ruídos e questionamentos sobre o conceito de música. Questionamentos sobre o conceito de música. E você me pergunta de novo, as pessoas pagam para ir ver isso? Pagam. E não pagam só para isso. Tem outras situações também. Por exemplo, essa daqui, o shoot ou shot do Chris Burden. Um dos performers mais polêmicos da arte contemporânea é, sem dúvida, o norte-americano Chris Burden. Seu trabalho é permeado por questionamentos acerca da violência e, em muitos deles, os artistas colocam em situações limite. Aliás, uma das características recorrentes da arte de performance é justamente uma investigação sensorial e emocional que analisa os limites dos artistas testando suas dores e seus corpos de forma a criar uma conexão com o público. E o povo vai ver isso. Na performance Shot, realizada em 71, o Chris Burden pediu para que um amigo atirasse com uma arma de fogo em sua direção. A direção dele, do Chris. A intenção era que o tiro passasse de raspão em seu braço e os dois já haviam, inclusive, treinado dias antes para isso. Olha lá os dois malucos. A gente fala porque, sinceramente, atirar no outro. Entretanto, assim como a vida é imprevisível, a arte também não saiu conforme o esperado e a bala acabou acertando em cheio o braço, o braço do Burden, perfurando-o. Imagina se essa bala bate um pouquinho mais para dentro do corpo. O público ficou realmente chocado e o artista teve que sair às pressas do local em direção a um hospital. Isso sobre completa responsabilidade do artista. Essas coisas não são feitas assim à toa e ele depois vai botar a culpa em alguém. Não é isso. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quatro, passagem. A carioca Seleida Tostes trabalhava com cerâmica e trazia em suas obras temas como feminino, nascimento e morte, fertilidade e a relação com a natureza. Assim, em dado momento de sua trajetória, a artista mescla-se em um vaso de barro, como está aqui na figura, e simula a experiência de ser expelida para fora de um útero. O trabalho levou o nome de passagem, sendo realizado em 1979. A performance foi feita com a ajuda de duas assistentes e registrada por meio de fotografias, como é próprio em trabalhos performáticos. E a quinta I like America and America likes me. Eu gosto da América e a América gosta de mim, do Joseph Béus. O alemão Joseph Béus é um dos nomes importantes nas artes do século XX. Trabalhou com diversas linguagens artísticas, além de ações performáticas como instalação, vídeo, pintura e escultura. Em uma de suas performances artísticas, intitulada I like America and America likes me, o Béus sai de seu país e vai até os Estados Unidos. Chegando lá, é retirado do avião em uma maca e coberto por um cobertor de feltro. A sua intenção era não pisar em solo norte-americano. Nos Estados Unidos, o artista é levado a uma galeria de arte onde permanece por dias em um espaço fechado com um coiote selvagem. O Béus recebia diariamente o jornal Wall Street e conviveu com o animal por horas usando apenas um cobertor, um par de luvas e uma bengala. Está aí a foto, para não dizer que é minha mentira, o pobre do Béus dividindo a sala com um coiote selvagem e por essa foto você percebe que o coiote virava e mexia e atacava ele e mordia o feltro. O feltro é um tecido grosso e rasgava assim os pedaços. Imagine essa situação. O que ele queria com isso? A ação teve caráter político e crítico, assim como toda a sua obra. e foi uma forma de protesto contra o que? O modelo de vida e economia norte-americano, o chamado American Way of Life. O modo de vida americano que é aquele do consumismo exacerbado, exagerado. Professor, mas é assim mesmo? Tão exagerado o consumismo americano, norte-americano, aliás, estadunidense? Gente, tem uma pesquisa que diz que se todo mundo consumisse igual a eles consomem, nós iríamos precisar de recursos de cinco planetas Terra para dar conta de um mundo consumindo na mesma velocidade e fome de consumo que os estadunidenses consomem. Para vocês terem uma ideia, marcas como a Louis Vuitton não é uma marca americana, mas ela tem forte estabelecimento de trade comercial lá. O que eles não vendem, eles queimam. Louis Vuitton, a marca aí caríssima. Ah, nossa coleção só vendeu isso aqui até agora. Ah, vende mais. Tem outra coleção? Tem. O que não foi vendido? Taca fogo. Ah, mentira. É, eu li dia desse sobre a Louis Vuitton. Para que isso? Eu acho que é mais difícil compreender esse tipo de coisa do que esse tipo de ação aqui. Mas vamos lá. Vamos exercitar? Ah lá, vamos falar aqui de quem? Do L8 Sica. São duas, vamos rapidinho aqui. Observe as imagens a seguir dos parangolés de L8 Sica. Parangolés de 1964, instalação. L8 Sica. Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre a arte brasileira, é correto afirmar sobre os parangolés. São essas roupas aqui. Certo? de vestir, que a gente vestia e fazia uma coreografia em torno disso e depois era fotografado e tal. Não só ele, o L8 Sica, mas qualquer um que quisesse podia fazer isso. Então, o que é correto dizer sobre os parangolés? São criações de roupas coloridas que o artista usou para estabelecer a ruptura com a arte neoconcreta? Eu acho que não, porque ele era do neoconcretismo e ele não queria romper com isso. São criações complexas em cores saturadas cuja finalidade é exaltar o carnaval brasileiro? Não, não tinha finalidade de exaltar o carnaval brasileiro, não. Eu já vou descartando aqui as coisas. O artista querendo romper com a tradição criou essas peças para mostrar que pintura também pode ser isso? Não, gente, pintura é uma coisa e ela não pode ser outra coisa. Letra D. Não é possível afirmar que essas obras estejam livres do raciocínio matemático, pois elas apresentam uma técnica mecânica exata anti-impressionista. Não, ela não é mecânica nem exata nem anti-impressionista. Letra D também não é. E o que é correto afirmar? É o que está aqui na letra E. Tendo uma sensação de expansão, ao vestir um parangolé, o espectador passa a fazer parte da obra e de sua criação. É uma experiência sensorial cujos movimentos daquele que o veste revelam novas características de tal manifestação artística. Ok? Letra E. Próxima questão. Dramaturgo e teatrólogo Bertoldo Brest é uma das fortes influências da linguagem teatral. Suas experimentações são consideradas referências para os estudos teatrais. Brest chegou a um conceito próprio de epopeia para tornar o espetáculo mais eficaz na luta social, fornecendo meios para a realização do teatro político, denominado teatro épico. como forma de narrativa, o teatro épico é caracterizado principalmente a partir de... Ele quer saber qual é a característica principal do teatro épico do Bertoldo Brest. Letra A. Eu vou lendo e vou descartando logo, para a gente ir vendo e aprendendo o que é e o que não é. Letra A. Argumentação que aguça o espírito crítico. É, ele fazia isso. Produzindo distanciamento, busca de impacto emocional, justificação de cada cena por si mesma. Só tem uma coisa errada aqui nessa letra A, essa busca de impacto emocional, que ele não produzia. Letra B. Teatro sem cenário, sem figurino, sem música, sem maquiagem, até mesmo sem texto, cenas de forte impacto visual. Você não pode criar cena de forte impacto visual se você não tem cenário, figurino, nem música, nem nada. Então, não é. Certo? Letra A não é. Letra B também não. Transgressão da lei da passividade, concretização do ato coletivo, intensificação da sensibilidade e renovação da percepção. Era exatamente isso que acontecia. Letra D não está certa porque fala da transformação do espectador em protagonista da ação dramática. Não era isso que ele pretendia. Ele pretendia fazer com que a pessoa ficasse lúcida em relação ao que estava aprendendo sobre política naquelas peças teatrais dele. e ele fazia com que o espectador ficasse desperto o tempo todo, inclusive usando algumas técnicas como a quebra da quarta parede. E a letra D diz que esse espectador vira protagonista da ação dramática. Não era isso. Não dessa forma. Letra E. Estímulo do espectador por meio de temas provocantes. Ênfase no puro divertimento com certeza com certa origem melodramática. Diversão com pouco esforço intelectual. Não havia pouco esforço intelectual. Forma alguma. Era uma questão de estimular mesmo. Então, letra C está como correta para a característica principal do teatro épico do Bertoldo Brecht. Ok? Bom, espero que isso tenha sido suficiente para esclarecer para vocês sobre arte conceitual e a questão da performance e do happening. Muito obrigado. Um forte abraço. Ótima semana para todo mundo. E até a próxima. Tchau!